Oi, amigos! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com a minha cesta, porque eu vou contar para vocês a história da cesta da Dona Maricota. Eu acho que vocês vão adorar, tá bom? A Dona Maricota, que era uma boa cozinheira, voltou com a cesta cheinha da feira. Ela trouxe banana, tomate, maracujá, cenoura, batata, cebola, chuchu, maçã, laranja, pimentão, batata e também couve-flor. Depois de ver o tanto de coisa que ela tinha comprado na feira, Dona Maricota começou a separar os legumes, as frutas e foi separando tudo que ela ia usar. Colocou os legumes de um lado, as frutas do outro e como já estava cansada, foi se deitar um pouquinho. Então, esses legumes e essas frutas ficaram muito felizes com a viagem da feira até a casa da Dona Maricota e esperaram a Dona Maricota ir dormir para começar uma festa lá na cozinha. O maracujá falou, olhem, eu sou o mais belo, louro gostoso e todo amarelo. Então, a laranja falou bem amável, melhor que bonita, eu sou a saudável. Falou a cebola, aqui, atenção, saudável sou eu, boa para o coração, pareço uma árvore, mas sou uma flor. Parente do brócolis, eu sou a couve-flor. Vermelho, amarelo ou verde, eu sou o pimentão, deixo a comida saudável e dou gosto de montão. E as frutas e os legumes ficaram discutindo até de noite, mas nisso aparece a Dona Maricota e as frutas gostosas viram uma compota. E os belos legumes em toda sua glória viraram um sopão e acabou-se a história. Essa foi a história da cesta da Dona Maricota. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima! E aí E aí E aí E aí